A CIDADE NO BRASIL 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 O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Agora o versículo 1, do mesmo capítulo 3, versículos 5 e 6. Vou pedir a igreja que esteja assim, lendo todo junto comigo, versículo 5 e o 6, do capítulo 3 ainda. Vamos lá? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glórias a Deus. Neste momento eu convido as irmãs, as mulheres, jovens, as senhoras, para também adorarmos auxílio. E o maior troféu que nós teremos é saber que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. E o maior troféu que nós teremos que o nosso nome estará gravado ali no livro da vida. Quando o solado adora eu te abrir Essa mesa que é grande eu te chamar Se vai lá pra ver eu só que o dia Nos coragem é a chiquei e eu me entendi Ai quem está de ver a nome dele Quando o solado adora eu te abri Quando o solado adora eu te abri Saber que o meu nome está escrito no lar Quando o solado adora eu te abri 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 Amém. Você está feliz por cada coisa que tenha acontecido nesta noite? Diga amém. Glória a Deus. Estamos só no começo da festa, amém? Neste momento eu vou passar a palavra ao ministério Fonte das Águas. Estará cantando assim. Enquanto eles estiverem cantando, você possa ofertar e desenhar nesta noite. Fazendo seus dízimos e ofertas. E se não, entregando a sua vida como oferta no altar do Senhor Jesus. Amém. 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 Tem gente viva aí, amém? Amém. Glória a Deus. Que bom poder estar em volta. Estivemos aqui ontem à noite, hoje de manhã e mais uma vez hoje à noite. Que o Senhor possa ter encheido toda a graça, toda a sabedoria, toda a opção. Para que a sua vida seja uma adoração pura e sincera a Ele. Eu quero cantar uma canção, vou falar muito não pra gente poder cantar a vontade com você. de uma banda chamada Forró Maná, lá de Jacobina. Chamada Batida do Xote. Não dá pra cantar Xote sentado. Vamos colocar de pé, por favor. Só essa vez, a minha parte. Não sei o que eu quero. Tá certo? Batida do Xote. Vamos louvar o Senhor, a ministério Fonte das Águas e toda a igreja batista em Várzea Águas. Vamos lá. Essa é a sua goza e vai para90. É verdade. A luta brasa do Xote. Aqui está meio muito bold e o holding a 암fe batista em Várzea Águas e os animais. É verdade. Então lei só vai à ser definidos Кâng study do Xote, O que vocês assistam? Amém. 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 Senhor Jesus, tu és bem-vindo, neste lugar, vem Senhor Jesus, tu és bem-vindo, neste lugar, Vem Senhor Jesus, tu és bem-vindo, neste lugar, vem Senhor Jesus, tu és bem-vindo, neste lugar, As sandálias eu tirei, minhas vestes eu entrei, só pra te ver, só pra te ver, As sandálias eu tirei, minhas vestes eu entrei, só pra te ver, só pra te ver, Vem Senhor Jesus, tu és bem-vindo, neste lugar, 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 As sandálias eu tirei, minhas vestes eu entrei, só pra te ver, só pra te ver, As sandálias eu tirei, minhas vestes eu entrei, só pra te ver, só pra te ver, As sandálias eu tirei, só pra te ver, só pra te ver, só pra te ver, As sandálias eu tirei, minhas vestes eu entrei, só pra te ver, só pra te ver, Existem dois personagens bíblicos, que o Senhor conversando com eles disse, olha, Tire a sandálias, tire a sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está pensado é um lugar santo, Deus disse isso pra Moisés, na sarsa ardente, Deus disse isso pra Josué, Mas se você se aproximar, tire a sandálias dos seus pés, pois o lugar que você fez é a terra santo, O seu amor é um presente em si, especial pra mim, Como eu te amo, Senhor O seu amor é como um rio E as suas águas levam o fim O seu amor brilhou como o sol E eu me dou a escolha por você O seu amor é mesmo assim Mas antes de mim, eu vou Fechando os meus sonhos Eu posso te rolar O seu amor é mesmo assim Jesus, bem maior que o inimigo Fechando os meus sonhos Eu posso te rolar Eu sei que não mereço por mim Mas sem o seu amor é mesmo assim Espere-se ao caminho Eu sei que não mereço por você Espere-se ao caminho Eu sei que não mereço por você Eu sei que não mereço por você Mas o seu amor é especial para mim e para você Que Deus nos abençoe Amém 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 Que a paz do Senhor esteja hoje esta noite Amém Amém Estão felizes? Diga amém Amém Queremos neste momento Agradecer a presença dos nossos queridos amigos Convidados Amigos visitantes Familiares e presentes Queremos 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 Existir a presença de vocês E me dá um pé Por favor Todos os nossos amigos visitantes Troquem o pé em nome de Jesus Para que ele possa Vencer vocês Na galeria também Os nossos amigos visitantes Que benção Estamos honrados Com a presença de vocês Por que ele diz? Sejam bem-vindos Em nome de Jesus E o versículo? Deus Senhor Te abençoe Te abençoe Te abençoe Deus Senhor Faça Agradecer O seu rosto Contigo E lembre A alegória De ti Deus Senhor Sobre-te Levante O seu rosto E te abençoe A paz Apresentaremos Queremos Também registrar a presença Da congregação Alívio Morrino De dirigente Que morre Desabençoado Do morrino Coloquem em pé Desenvolvando Morrinho Essa cara Mãe abençoada Deus abençoe Está comigo aqui O irmão Molino Que eu apresentei O segundo Vice-moderador Antônio A minha retaguarda Irmão Marcelino Vice-moderador Nosso diálogo Irmão Renail Deus abençoe Todos vocês Sinta a vontade Para assumir Em nome de Jesus Quero me dar um pastor Será que me ensina A palavra Neste momento Vossa prestação Da mensagem Da mensagem Aí acontecer Batismo É um momento Especial da igreja Na verdade É a vitória Da igreja Entrada desse corpo Cada vida Que é batizado Mais uma Assobate Da bíblia E da roça Que o reino É agraciado Enriquecido Por essa É a vitória É a vitória eu quero convidar este momento de gente morir que vai estar apresentando a vida do nosso pai para a doutora, em nome de Jesus eu cumprimento a todos a paz do Senhor vamos entregar mais uma vez a vida do servo do Senhor eu creio que Deus é capaz de pôr ela aí a palavra, e eu creio que se nós estivéssemos ligados nós iremos sair daqui grandemente abençoados nessa noite amém? vamos orar eterno Deus, essa noite eu quero te agradecer Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos consegue para estar aqui na tua presença louvando o teu santo nome que o nosso louvor, Senhor, que já foi feito nessa noite, possa ter chegado a tua presença, Senhor, com um cheiro suave que o Senhor possa se alegrar Senhor, do nosso louvor, porque quando saímos, Senhor, dos nossos lares, para vir a tua casa foi para louvar o teu santo nome eu quero te entregar também a vida do teu servo, meu pai, que está lá ministrando a tua palavra, eu sei, Senhor que o Senhor já revertiu ele com a tua palavra e a tua palavra nos diz, meu pai que a palavra que é dita pelo Senhor não volta vazia, mas faz aquilo que é de atrás que a palavra que o teu céu, Senhor, vai trazer não venha a ser a palavra que a gente quer ouvir mas a palavra que a gente precisa ouvir não dada nos altos céus pelo Senhor que essa palavra, Senhor, ache morada nos nossos corações que vidas, Senhor, sejam transformadas libertadas, salvas avivadas para a honra e a glória do teu santo nome vai, Senhor, a tua obra porque eu creio que o teu desejo é esse continua conosco nos abençoando em nome de Jesus Amém que honra que privilégio poder estar de volta ministrando a palavra do Senhor nessa noite tivemos ontem hoje pela manhã como disse agora há pouco e agora o Senhor nos dá mais uma vez esse privilégio de estarmos ministrando a sua palavra a gente tem muitas dúvidas acerca do arrebatamento pra você que é crente de alguma igreja certamente você já ouviu falar acerca do arrebatamento você que não é crente certamente já ouviu falar que um dia esse povo marunco né que gosta de ficar trancado dentro de uma igreja cantando, tocando um instrumento dando glória a Deus vai subir da terra já ouviu uma palavra um negócio desse aí né que os crentes dizem que vão do céu e que um dia vai subir é verdade é, parece cura mas é verdade e nessa noite eu quero pregar sobre o seguinte tema o arrebatamento da igreja é uma realidade amém? o arrebatamento da igreja é uma realidade da qual nós não podemos fugir e eu quero ser breve direto com o objetivo pra ganharmos tempo porque muita coisa boa ainda tem pra acontecer atos capítulo de número 1 versículos 10 e 11 atos capítulo 1 versículos 10 e 11 nos traz aqui acerca da ascensão da elevação da subida de Jesus ao céu após a sua ressurreição e nesse momento da sua ida ao céu os anjos descem e falam para os discípulos e as pessoas que ali estavam deixando uma promessa que esse Jesus que foi um dia ele voltará e é isso que nós cremos e temos pregado e esperado porque Jesus virá mais uma vez há nos capítulo 1 versículo 10 e 11 que diz assim estavam eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galereiros por que estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentro de vós foi elevado ao céu virá do modo como ouviste subir amém escute uma coisa igreja do Senhor a segunda vida de Jesus é o evento do qual nós crentes igreja do Senhor em Cristo Jesus esperamos com o maior desejo e intensidade no nosso coração eu não quero nenhuma outra coisa mais do que que ele voltou eu não quero nenhuma outra coisa mais do que ele voltou porque quando ele voltar eu estarei com ele para sempre por toda eternidade esse é o maior desejo do meu coração me encontrar com Jesus de uma vez por todas nós como igreja devemos desejar mais do que nunca que ele volte logo mas nós temos um problema no Brasil aqui todo mundo bom ou ruim vive no conforto maioria das pessoas por mais forte que sejam hoje tem um celular que tem uns amizades hoje tem um celular todo tecnológico hoje tem televisão daquela mais rique hoje tem carro tem bicicleta tem moto tem um por cada coisa por aí a gente brinca que chega na casa do morro botaram lá nas redes sociais que ninguém pede mais um copo com água chega morrendo não sei não qual é a cena do teu aí vai primeiro tem que conectar o celular depois o senhor entrar deve água o negócio hoje está sério todo mundo conectado no Brasil todo mundo tem a sua casa ou sua casinha todo mundo tem seu carro ou seu caminho todo mundo tem sua moto ou sua modinha chamar assim não é muito certo mas tudo bem todo mundo tem algo do qual lhe deu certo no morro então nós estamos vivendo uma falsa ideia de que o mundo está bom e que Jesus não precisa voltar não quando fala da volta de Jesus tem grande que bate e vai ao Jesus segura mais um pouquinho aí a Bíblia diz que a gente tem que dizer maranata ora vem senhor Jesus volta logo senhor é um pedido que a igreja tem que fazer eu já disse lá quando Jesus voltar tem uma galera que diz que vai ficar aqui pode ficar com a chave da casa do carro cuidar da minha esposa aí porque eu não volto mais pode ficar tem problema nenhum tem a galera que diz que vai ficar aqui tudo bem eu não vou ficar eu não sou daqui eu sou extraterrestre eu não sou dessa terra não sou daqui e nem vim pra ficar eu quero me encontrar com o senhor no dia e isso vai acontecer com o arrebatamento da igreja a segunda vida de Jesus está escrito na Bíblia cerca de 845 a Bíblia faz menção da segunda volta de Jesus só no novo testamento tem mais de 300 vezes algum texto que está relacionado a segunda volta de Jesus você acha que isso é delicade? tudo que estava escrito acerca da sua primeira vida se cumpriu tudo que estava escrito dizendo que ele viria como um menino numa brujetora de forma simples e humilde lá na cidade de Belém se cumpriu o que te leva a acreditar e a sua segunda vida não vai se cumprir se tudo se cumprima até agora os sinais que foram mostrados pra você aí estão se cumprindo a todo dia ele vai voltar mais uma vez para buscar o seu povo para buscar a sua igreja Jesus logo após a sua ressurreição depois que cumpriu o período aqui na terra ele vai conversando com seus discípulos e de repente ele começa a ser elevado ao céu ele começa a subir e todo mundo fica olhando espantado e admirado enquanto todo mundo admira dois anjos dois farons e um gilio branco pergunta para as pessoas porque vocês estão perplexos admirados e assustados olhando se Jesus subir eu estou dizendo pra vocês que da mesma forma que vocês estão ouvindo ele subir um dia ele vai voltar mais uma vez eu quero te dizer na primeira vinda de Jesus ele veio de forma simples na primeira vinda ele veio para redimir a nossa alma está escrito no Efésios 1,7 Colossos 1,14 está falando que ele veio para redimir a nossa alma da segunda vez que ele vir ele vai vir para restaurar o nosso corpo transformar o nosso corpo esse corpo corruptível e pecador será transformado nós subiremos e nos encontraremos com ele em glória na primeira vinda de Jesus ele veio simples humilde ídolo amandedora mas na sua segunda vinda ele virá assentado em seu trono em glória e em majestade na sua primeira vinda ele entrou em Jerusalém assentado montado no jumentinho na sua segunda vinda ele virá glorioso assentado sobre um cavalo branco diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse sua segunda vinda será muito mais gloriosa do que a sua primeira vinda na sua primeira vinda ele veio para instituir e estabelecer a igreja na sua segunda vinda ele veio para buscar a sua igreja escute algo igreja para todo cristão convertido de verdade o momento mais esperado da sua vida será o dia em que a igreja será arrebatada aqui na terra o dia mais glorioso da igreja será o dia do arrebatamento será o dia em que deixaremos essa terra copida pelo pecado e nos encontraremos com o rei dos reis e senhor dos senhores quando Jesus voltar pelo menos ele vai encontrar três grupos de pessoas aqui na terra pelo menos eu não vi isso como um homem não por causa do tempo mas pelo menos três grupos de pessoas ele vai encontrar quando ele voltar primeiro grupo de pessoa vê qual é que você se encaixa nessa noite vê qual dos três você se encaixa primeiro grupo é aquele grupo que sabe que ele vai voltar já ouviu que ele vai voltar mas não acredita tem um grupo de pessoas que sabe que Jesus vai voltar já ouviu que Jesus vai voltar mas não acredita diz assim que nada isso é conversa eu já ouço isso ó desde quando eu era criança meu pai falava minha mãe falava eu já ouço isso há tanto tempo Jesus volta nada o mundo quem acaba somos nós as pessoas morrem acabou tem negócio de mundo vai acabar sabe que Jesus vai voltar porque já ouviu mas não há acredita e se não acredita quando Jesus voltar sinto muito mas vai ficar porque não acredita porque não acredita segundo grupo de pessoas é aquele grupo que sabe que ele vai vir crê que ele vai voltar no entanto não se prepara não se prepara para encontrar com Jesus olha pode até estar na igreja pode cantar pode tocar pode pregar pode rodopiar pode ser correto até pode ser o que for mas não dá pra não se prepara Jesus disse que naquele grande dia muitos dirão Senhor em teu nome isso não ser demônios curéus enfermos fiz o que aconteci e Jesus vai dizer olha aparta-te de mim porque eu nunca te conheci sabe por quê? porque nós estávamos prontos nós estávamos preparados porque esse pessoal derrubando não leva ninguém pro céu porque rolou piás não leva ninguém pro céu porque falar bonito não leva ninguém pro céu o que leva alguém pro céu é crer tão somente em Jesus e viver aquilo que ele nos ensinou e nos tornou a fazer frequentar uma igreja ter uma religião não leva ninguém pro céu o que leva alguém pro céu é ter a convicção dentro do seu coração que Cristo Jesus habita em você e transformou a sua vida e escreveu o seu nome no livro da vida terceiro grupo de pessoas é aquele grupo que sabe que Jesus vai voltar acredita que Jesus vai voltar e está ansioso esperando e aguardando todos os dias a vinda do Senhor Jesus eu passo parte desse povo tem alguém aí que vai dar o glória a Deus aí em nome de Jesus aleluia eu espero ansiosamente a vinda do Senhor Jesus a sua segunda vinda acontecerá em duas fases eu preciso ser rápido eu preciso explicar direitinho pra você mas eu preciso ser rápido a sua segunda vinda acontecerá em dois momentos nós costumamos dizer que a primeira fase é a fase invisível e a segunda fase é a fase visível e o que diz é isso pastor vou te dizer agora a primeira fase a chamada fase invisível é o que está lá em 1ª versículo 64 no versículo 16 no versículo 12 em diante vai estar falando acerca desse primeiro momento que é invisível que é justamente acerca do arrebatamento da igreja ele vai ser invisível porque Jesus não vai aparecer ele não vai vir aqui na terra diz a Bíblia em 1ª versículo 4 16 e 17 que a igreja os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós se estivermos vivos nos encontraremos com ele nos sabes nas alturas então será invisível porque estarão dois diz a Bíblia e um vai se vir estarão dois no campo um desaparece estarão dois na cama e um será retirado então Jesus não vai pisar no seu pé durante o arrebatamento aqui na terra a igreja vai encontrar com Jesus nas alturas você pode conferir o que eu estou dizendo do que está em 1ª versículo 96 capítulo 4 versículos 16 e 17 a primeira fase da segunda vida de Jesus é justamente o arrebatamento da igreja e esse arrebatamento a partir do momento que a igreja sair da terra começará o período de sete anos chamando da grande tributação o momento do qual o mundo nunca vir tanto sofrimento tanta angústia será o momento de maior tristeza de maior angústia de maior pensamento e a parte visível então Cristo se manifestará em glória com a sua igreja e ele virá para julgar e governar por toda a eternidade alguns e diz a Bíblia que serão poucos subirão com ele na primeira fase que é do arrebatamento aqueles que ficarem sofrerão um bocado para se manterem firmes e fiéis a Deus para poder se encontrar com ele na sua segunda vida se é pouco a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos tem uma noção do que é pouco? pouco é um ganho de mil a gente tem cinco, seis, sete não, mas é pouco você já experimentou estar com muita sede muita sede muita sede aí você vai beber água quando chega no filtro no pó você já virou tem só um pouquinho assim aí você vira mas é tão pouco eu estou com tanta sede isso é pouco muitos serão chamados mas poucos serão os escolhidos eu digo senhor eu quero estar ele se escolhido eu quero estar no meio desse povo aí senhor meu irmão ele vai voltar e isso não é brincadeira nós estamos vivendo naquilo que nós chamamos de escapologia a última semana de Daniel nas setenta semanas lá no livro de Daniel depois você procurando o pastor de leitura isso aí tá bom setenta semanas que Daniel profetizou nós estamos na última dela a qualquer momento pode ser hoje pode ser agora pode ser a qualquer instante Jesus está voltando logo logo ele não vai nós já tivemos muitos fatos que mostram que isso vai acontecer nós já tivemos muitos eventos importantes na terra nós já tivemos um diluto que destruiu toda a humanidade salvando apenas a família de um homem chamado Noé nós já tivemos a descrição de Salome no morro os sinais que a Bíblia traz lá em Mateus capítulo 24 que foi mostrado aqui no canal alguns deles para você mostram que todos os dias dia a dia está se cumprindo o que a palavra diz e Jesus está logo logo mas o que é o arrebatamento? há uma palavrinha grega para definir a palavra arrebatamento que significa retirar tirar arrancar rapidamente alguém do lugar então bíblicamente falando o arrebatamento será algo rápido será algo que você será retirado rapidamente não vai demorar um tempão e você vai sair subindo lentamente e alguém vai segurar em você me leva contigo eu vou tem um vicio de uma igreja da igreja da cidade de Deus lá em Feregócio que ela é muito brincalhão e ele era amigo do outro pastor que estava eu disse olha no dia que a trompeta tocar que esses cantos começassem a subir eu vou agarrar as pernas do pastor e subiu e o pastor dizia não vai se converter não fique brincando isso não vai dar tempo não vai ser um abrir e fechar de olhos quando você vem desesperar hoje a pune não vai dar tempo não viu você é grunada da sua mãe do seu pai da sua mulher dos meus esposos do seu filho vai dar tempo não vai ser um abrir e fechar de olhos Jesus vai levar a sua igreja arrebatar o seu povo portanto converta-se hoje aceite Jesus hoje eu não quero te meter medo não eu só estou dizendo uma verdade ele vai voltar e vai ser melhor você ir do que ficar aqui muito melhor eu te garanto com toda a certeza porque é que tem que ter um arrebatamento esse pastor está dizendo que a igreja vai sumir por quê? qual o propósito desse negócio? eu vou te dizer em poucas palavras haverá uma arrebatamento para que haja diferença entre o justo e o justo esse dia um camarada espírita dono de um comércio lá da cidade eu cheguei para comprar alguma coisa ele me colocou contra a parede era 10 horas e eu estava com pressa de sair de lá 15 para as 12 ele disse vem cá eu quero conversar contigo um negócio eu ia para pensar tinha saído da escola para passar para pegar alguma coisa de voltar e a diretora lá me esperando ele começou a me encher de perguntas e uma delas foi esse negócio que você escreve fala um negócio de um julgamento aí eu não acredito nisso não negócio de julgamento que Deus vai julgar a humanidade como essa é essa? mas vamos para a Bíblia então a Bíblia diz que vai ser assim, assim, assim e desse jeito então eu acho injusto Deus cria tudo bonito o mundo tão bonito Deus cria todo mundo todo mundo é filho de Deus para agora ele salvar uns e condenar outros e isso é adesão faz uma coisa está querendo ensinar a justiça a Deus? tu está querendo ensinar a justiça a Deus? o nosso senso de justiça caindo quer ensinar a justiça a Deus? eu vou te dizer só seria muito injusto da parte de Deus se Deus tivesse mostrado na sua palavra tudo que eu tenho que fazer e eu vivo me sacrificando todos os dias para obedecer a sua palavra e de repente um camarada que vive do jeito que quer chegar naquele grande dia está ele no mesmo lugar aí é que você tem justiça aí é que Deus seria injusto meu amigo porque está escrito Deus seria injusto se não estivesse aqui mostrando o que tem que fazer mas tem a Bíblia é a palavra de Deus mostrando o que eu e você temos que fazer então Deus não é injusto Ele é justo e perfeito e já disse que eu e você temos que viver esta palavra porque ao dia haverá uma distinção uma separação entre o justo e o injusto haverá um arregatamento para que o Senhor possa recompensar os seus justos por todo o trabalho realizado aqui na terra a palavra diz que o nosso trabalho não é em vão não é em vão meu irmão cada larga para que você derrama vale a pena cada calo do teu joelho vale a pena cada rouco e não da tua garganta vale a pena o teu trabalho não é em vão o Senhor haverá um arregatamento para que a igreja do Senhor não tenha necessidade de enfrentar uma grande tribulação haverá um arregatamento porque o Senhor tem pressa em livrar a sua igreja mas vem outra pergunta para que é que vai acontecer um arregatamento qual a extensão desse arregatamento se a gente olhar a Bíblia em 1º 10 e 32 Deus faz meio que uma divisão da humanidade em três classes de povos Deus vai dividir em a igreja Deus vai dividir em Israel e Deus vai dividir em gentios aqueles que não conhecem e não obedecem a Deus esse período de sete anos de grande tribulação Deus vai estar tratando de maneira peculiar e especial com a igreja com Israel e com os gentios passado esse período da grande tribulação dos três anos e meio de paz três anos e meio de grande tribulação em guerra e sofrimento Jesus volta para levar aqueles que permanecerem fiéis e se conviverem no período de grande tribulação e ele vai tratar com esses três povos da seguinte forma com a igreja Jesus virá como o seu noivo celestial a fim de levar definitivamente para a sua glória eterna a igreja do Senhor diz a palavra ela vai ter o poder de julgar o mundo justamente juntamente com Jesus você já pensou que privilegio hoje eu não posso julgar tem uma galera lá que diz que eu não sou crente com esse cabelo com essa barba crente mas eu não posso julgar porque a Bíblia diz que só tem um que é capaz de fazer isso que é Deus mas vai ter um dia que a igreja do Senhor receberá os não tem autoridade para julgar o mundo juntamente com Jesus o segundo grupo de pessoas Israel após a grande tribulação Jesus virá como o seu Messias salvador e libertador que foi profetizar desde a antiga Israel não aceitou não aceita até hoje mas quando Jesus voltar a segunda vez eles entenderão que Jesus é o seu Messias proclamado e profetizado desde a eternidade agora meu irmão meu querido para esse terceiro grupo de pessoas chamados gentios aqueles que não acreditam na fé aqueles que não obedecem ao Senhor Jesus vai voltar como juiz e o juiz impiedoso é estranho a gente pensar em Deus o amoroso de repente o juiz para cada no dia do julgamento não haverá espaço para perdão o grande trono branco o julgamento de Deus direita um povo da esquerda outro povo os da direita ouvirão vinde benditos do meu pai e os da esquerda ouvirão são vocês não 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 os da esquerda ouvirão apartai-vos de mim malditos não vai ter espaço para perdão hoje o perdão de Deus está perdido sobre nós hoje a graça de Deus sobre este lugar hoje é tempo de arrependimento hoje é tempo de conversão haverá um dia que a porta da graça vai se fechar e Deus agirá como supremo e justo juiz e serrano quando será o arrebatamento não sei não seria doido dizer para você aqui uma data uma época porque nem Jesus se atreveu a dizer todos aqueles que profetizaram data se tornaram mentirosos e todos que vão declarar dados serão mentirosos porque o dia e a hora ninguém sabe somente o pai que está no céu é que deu o calendário certinho em sua mão ninguém pode prever o dia é certo que Jesus vai voltar não sei o dia não sei a hora tomara que seja logo mas se demorar também não tem problema se eu já estiver morto não tem problema quando ele voltar eu ressuscitarei e estarei com ele você quer dizer assim também meu amado ele vai voltar não importa o tempo não importa a hora mas ele virá de forma repentina será o mesmo horário do planeta terra normalmente em uma parte da terra será dia em outra parte será noite a bíblia diz que uns estarão no campo vai no campo de dia trabalhar de dia ninguém vai de novo pra roça vai de dia uns estarão na roça no campo trabalhando um será tirado outro vai ficar diz a bíblia que outros estarão dormindo então dormem de noite tem gente que dormou dia todo mas tudo bem normalmente dormem de noite então em uma parte do campo da cidade do mundo uns estarão trabalhando em outra parte do mundo uns estarão dormindo mas Jesus vai voltar e a bíblia diz que todo mundo vai perceber que ele voltou vai ser de forma rápida e a bíblia diz que ele virá como um ladrão de noite não Jesus não é ladrão quer dizer que ele virá como um ladrão ou seja quando o ladrão vem o que que acontece ele vem de forma sem ser notado ele vem de repente aí de repente você só percebe que ele esteve ali chega lá o ladrão levou quando Jesus voltar vai ser de repente o mundo só vai perceber que falta aquele camarada com o cabelo nariguto com aquela barba estranha que não está mais gritando tanto sumiu vão procurar lá em casa onde é que eu estou eu não vou estar mais lá vai ser com você vão procurar com você e cadê o irmão Paulo cadê o irmão Paulo e cadê esse povo está aqui mais não Jesus veio como um ladrão o negócio não está mais aqui não é assim que vai ser meu irmão o ladrão quando vem ele leva algo de valor você já viu algum ladrão entrar em algum lugar ele entra no mercado aí o cara ele vem do mercado de repente o ladrão chega lá do supermercado pega uma bala de 5 centavos pega a bala de escasa deixa o papel sai das canavadas e vai embora você já viu o ladrão fazer isso não ele vai logo no carro já volta logo pega tudo que tem o que tiver de mais valioso ele carrega porque o ladrão só vem para levar a coisa valiosa Jesus não vai ladrão não mas aprendiz que ele virá como um ladrão e ele vai levar da terra a coisa mais valiosa e pecinosa que é a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue a coisa mais importante do mundo é você você é uma preciosidade você é uma raridade você é a igreja que Cristo comprou com o seu sangue lá na cruz do calvário ele virá para levar a coisa mais importante deste mundo eu e você sua igreja agora deixa eu te dar duas notícias para terminar quem será levado no dia do arrebatamento amém eu também vou quem será levado no dia do arrebatamento os que já nasceram de novo Jesus conversando com o Nicodemus ele disse se importa que você venha nascer de novo só vai entrar no céu quem nasceu de novo quem se converteu a Cristo Jesus e aceitou como o único e suficiente salvador aqueles que confessaram a sua fé somente em Jesus e que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do cordeiro Apocalipse 22 14 quem não vai quem vai ficar aqui tem um grupo de pessoas que não vai Apocalipse 22 15 vai falar sobre isso os incrédulos ficarão aqui os impiéis ficarão aqui os ateus ficarão aqui todos que amam e praticam o pecado ficarão aqui todos aqueles que amam segundo as paixões da carne ficarão aqui nós somos chamados hoje de homofóbicos porque nós não aceitamos o sexualismo nós somos chamados de radicais porque não aceitamos o aborto não acolheramos o divórcio não aceitamos uma série de coisas nós somos tachados de um monte de coisa mas não importa ainda que o mundo todo diga que o que é medida é verdade nós continuaremos dizendo o que é medida porque verdade é a palavra do Senhor porque todo aquele que ama e pratica o pecado não verá a glória de Deus se eu quero se eu quero me encontrar com Ele eu tenho que entender que eu preciso nascer de novo confessar a minha fé em Jesus e estar disposto a pagar o preço que for para me encontrar com Ele igreja batista em base da voz querido e amado amigo irmão e visitante o arrebatamento da igreja é uma realidade é iminente logo logo isso vai acontecer prepare-se porque Jesus está voltando que Deus nos abençoe eu quero nesse instante encerrar esta minha palavra pedindo ao Senhor que em nome de Jesus você esteja pronto porque logo logo Jesus vai ser e nesse momento vai ser realizado o batismo o oramento do Senhor a ordem do Senhor quando Ele diz que ele foi todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura aquele que perca o batizado será salvo e esses jovens vão ser batizados e eles viram e viram o Senhor porque bem do si no salão lá no céu todo mundo o filho mal voltou vende no caminho o Pai abraçar este filho que ele tanto amor glória glória aos anjos santão glória 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 é o santo santo glória a Deus por mais um reivindicado o 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